A CIDADE NO BRASIL Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Eu quero ver o que fala tanto sobre isso Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você Tchauzinho Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada Ah, não, não, não Eu lho acimo Eu agora Que se dane Calma Por favor, me ajude Nós vamos ajudar ele? Coloca o seu pai dele Não, mas o cara Ele nem tá machucado Eu tô de sacanagem 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 Só isso, teu covarde Jovem! Jovem! Você vai ver! Você vai ver! Filho da puta! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Se você me plateau, ensina noisce. Não dar 곳, ele sai todas as dicas. Se Fed да paths com os rumbos. Não! Ah, puxa! Encerra o ônibus! Vamos jogar o tempo! Você! Eu vou ali pela rua! Cadê você, desgraçado? Ah! 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 Nada, nada! Você não está passando! Ah! 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 Tire! 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 Não faço nada de estupro agora! Por favor! Tire! Nossa! Ok! Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Entendi. Tem que ter um jeito melhor de sair daqui. Assim. Tire! Tire! Ai, meu amor! Ei! Acho que o poder tá falando aqui! Com certeza não vamos por esse caminho de novo. Tá, vai. Tenta... mantê-la perto. Tem umas coisas bem estranhas aqui. Certo. Tá, vai. Consegui, consegui, consegui. Olha... Olha... Onde os caçadores... podia ter sido a gente. Muita gente não sobreviveu. Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui. Tchau. 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 Se acertei. Acho que esses caras não estavam infectados. Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ali, devagar. Espera. O quê? Eu estou bem aqui. Que tal se eu for na frente e desce para baixo? Acho que ele gostou de ver. Eu estou desculpando. Meu Deus. Mais uma coisa para você me deixar aqui. O que aconteceu aqui? Os outros caçadores fazem isso? Que graça. Não. Aposto que foram os militares. Por que eles eliminaram toda essa gente? Nunca havia todo mundo. Os outros caçadores. O que aconteceu? Não sei. Ele se abaixa. É ali. Se esconda. Não sei. Não sei. É tudo uma revoada. Como se não acertou nada. Mas quem é você? Nossa. Você está chateado mesmo. Se você quiser algumas aulas, eu estou disposto a ajudar. É. É. Estás fácil. Onde é que estão escadas? Eu deveria estar aqui. Você ouviu isso? Ei! Tenho cuidado, tá? Não. Droga. Vou procurar por aqui. Pessoal. Procure ali. Sei que está aí. Cuidado. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 Não, não, não.